Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com uma bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol. Então, selecionei aqui o valor da entrada, 50 centavos, por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenham gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu! Fala, rapaziada, beleza? Cara, vim trazer hoje aqui a Betano, faz muito tempo que eu não falo da Betano aqui. Um brother me perguntou, né, o que eu achava e tal, então como faz um tempo que eu não falo, que eu não trabalho com a Betano no bútbol virtual, eu estou estudando. Na verdade, resolvi trazer para vocês algumas sugestões, tá? Se você gosta do over o e-mail, a Premiere aqui, só para você, vamos desde o começo, né, aqui é o site da Betano, enfim, você vem aqui em virtuais. Se você não tem cadastro aqui na Betano, eu vou deixar um link aqui na descrição, que você se cadastrando com ele, você ganha um bônus, dependendo do valor do depósito que você fizer, você vai ganhar um bônus no seu primeiro depósito, tá? Se você não tem cadastro. Então a Betano trabalha com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ligas de futebol virtual, diferente da Bet365, que a gente está acostumado com quatro. E tem algumas ligas que são iguaizinhas à Bet365, essa aqui, por exemplo. No geral, a Betano paga odds um pouquinho maiores, principalmente no 1,5, 2,5 é bem parecido, mas a sugestão que eu quero deixar para você é essa aqui, é fazer uma duplinha que o que eu estava analisando aqui tem batido bastante, é claro que precisa de um tempo de análise melhor, né? Então, se você for seguir essa sugestão, eu recomendo que você fique esperando, né? Uns dois ou três jogos, pelo menos, para entender. Mas você pode fazer uma duplinha assim, ó. Tanto esse 1,5, que está pagando 1,38, esse aqui ele é mais barato, talvez ele esteja pagando 1,20, 1,20. Vai dar, vamos fazer essa dupla aqui, para a gente ver quanto é que daria. Deixa eu fechar aqui que o jogo... Fechou o mercado, o jogo vai começar. Vamos assistir esse jogo que vai rolar, para a gente ver se a gente pegaria esse green. Então, 1,50. E aqui, opa, a saúde está alta, beleza. Então, aqui está dando uma odd de dois. Então, dá para você fazer uma duplinha bacana aqui, que os jogos são no mesmo horário, e acompanhar. Acompanhar e aí como é que você vai cobrir, como é que você vai fazer a sua gestão, vai muito de você, tá? Se você quiser deixar mais interessante, eu recomendo que aqui, nessa liga que eu estou, nesse formato, bate muito o over 1,5. Por isso que é um... já bateu aqui, por isso que é um... que é um odd menor. Talvez compense mais fazer um 2,5 aqui nessa liga. E um e meio nessa. Que aí a gente vai ter odds mais interessantes, também fica mais fácil de trabalhar uma possível cobertura, tá vendo? Está dando uma odd de quase 4. Mas aí são só sugestões. Eu vou testando, eu vou trazendo para vocês. Lembrando que se inscreva no canal para poder participar do meu grupo VIP, fechou? Valeu, aquele abraço. Tchau, tchau. Obrigado.